Uma moto foi furtada em Uberlândia. A ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança. Deixa eu chamar a Larissa Marques que tem mais detalhes aí. Mais uma moto, hein Larissa? Os criminosos não dão sossego pra ninguém não, menina? Pois é, Nelu, parece notícia repetida, mas não é, viu? Esse caso foi registrado no bairro Aparecida, na região central aqui da cidade de Uberlândia. Uma pessoa vítima, né, dono dessa motocicleta, teria ido buscar a namorada no trabalho, deixou o veículo estacionado ali na Rua Prata, entrou no estabelecimento pra ajudar a namorada a fechar o local e pouco tempo depois, quando voltou, cadê o veículo? Essa pessoa conseguiu as imagens do circuito de câmeras, entregou essas imagens pra polícia e nessas imagens também é possível perceber as características do autor que acabou praticando esse crime. A moto, Lu, estava avaliada entre 11 e 12 mil reais, viu? Um prejuízo aí pra essa vítima que, infelizmente, não tinha o seguro do veículo. E a placa dessa moto, PXJ 9843. Vamos repetir aí pro pessoal de casa, Lu? PXJ 9843. Então, quem ver esse veículo aí circulando pelas ruas da cidade pode entrar em contato com a polícia porque esse veículo foi furtado e o dono precisa recuperar, né, Lu? E o Cidade Alerta Minas tá aqui ajudando nessa função, na expectativa aí pra que esse veículo seja recuperado o mais rápido possível. E olha só...